Salve Maria, bom dia querido irmão e querida irmã de coração, eu desejo que o seu dia seja muito abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Estamos começando agora a nossa novena, Maria, passa na frente, um momento tão especial aqui na Rede Vida em que nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. A cada dia um tema novo e hoje vamos pedir que Maria passe à frente da nossa autoestima e confiança. O tema de hoje é a importância de praticarmos o amor próprio. Querido irmão e irmã, você já parou para pensar que você existe, tem a vida, porque Deus é muito generoso? Ninguém pede para nascer. Nós temos a vida por generosidade. A vida é dom de Deus. E devemos agradecer ao Senhor por nos conceder a vida, a vida neste mundo e depois transformada na vida eterna. Somos chamados à vida porque Deus é o Deus da vida. Hoje é o sétimo dia da nossa novena e juntos pediremos, Maria, passa à frente dos meus afetos, relacionamentos e da minha vida. Juntos olhando para Jesus e para Nossa Senhora, que são representados nessa imagem, pegamos confiantemente nas mãos de Maria em um gesto que simboliza nossa comunhão espiritual. E nossa oração tem início em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus afetos. Maria, passa à frente dos meus amigos e dos meus inimigos. Maria, passa à frente da minha afetividade. Maria, passa à frente dos meus relacionamentos. Maria, passa à frente da maneira como eu lido com as pessoas, com os fatos e com os acontecimentos. Maria, passa à frente para que nossas conversas, nossas tarefas sejam sempre ditadas pelos santos anjos e nunca por anjos do mal. Maria, passa à frente das nossas brincadeiras, dos nossos trabalhos, dos nossos lazeres e das nossas decisões. Maria, passa à frente para que eu caminhe sempre com retidão, santidade, pureza e verdade. Maria, passa à frente para que eu prossiga sempre com misericórdia, com mansidão e carinho com as pessoas. Maria, passa à frente para que eu não dê atenção às fofocas. Maria, passa à frente daqueles que me magoaram, daqueles que me traíram, daqueles que me fizeram mal. Maria, passa à frente daqueles que falam algo negativo sobre mim. Maria, passa à frente daqueles que pensam algo inadequado sobre mim. Maria, passa à frente para que o olhar arrogante não me veja. Maria, passa à frente para que a língua malvada não me fira. Maria, passa à frente para que a mão do mal nunca me toque. Maria, passa à frente para que o passo maldito nunca cruze o meu caminho. Maria, passa à frente para que eu não seja causa de queda para ninguém. Maria, passa à frente para que em mim tudo esteja ordenado para a glória de Deus, o neutrino, doce mãe, passa na frente. E a nossa oração agora será feita, você já conhece? Rezemos juntos. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Primeiro nós rezamos e agora, ouvimos, chegou o momento da proclamação da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará três dias e três noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a Rainha do Sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, nós temos muitas vezes uma grande tentação. Tentar a Deus. Quantas vezes nós queremos que Deus haja de acordo com a nossa vontade? Como por exemplo, ah, eu vou me converter se o Senhor fizer grandes maravilhas, fizer grandes coisas ao meu olho nu. Também Jesus foi tentado. Faz um sinal, faz isso, faz aquilo. Jesus fez muitos sinais. Ele mostrou quem é. Mas uma geração que fica a todo instante pedindo provas e mais provas e nunca se converte, é uma geração que tenta a Deus, que não quer de fato entregar o coração, não quer mudar de direção, ou seja, não quer se converter. Meus irmãos, tenhamos consciência. Nosso Senhor veio e de fato devemos acolhê-lo. Não tentar a Deus, mas aceitar a revelação que o Espírito Santo nos concede a cada dia através dos sinais que existem em nossas vidas. Que tenhamos olhos para enxergá-los bem. Amém. E agora nós vamos rezar por você e tiraremos três intenções da nossa urna. Três é o número que lembra a Santíssima Trindade. Maria, passa na frente e abençoa todas essas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então, dentre três intenções, partilhar. Vamos ver o que os nossos irmãos escreveram. Primeira intenção da Vera Lúcia de Castro, de Conceição do Araguaia, Pará. Acompanho a novena e peço libertação. Peço também para os meus filhos. Peço que nos ajude. Eu tenho fé no Divino Pai Eterno e Maria passa na frente. Vamos rezar pela sua intenção, Vera. Agora, a segunda compartilhada da Maria de Lourdes, de Itacoaquecetuba. Padre Lúcio Sesquim, a sua bênção. Deus te abençoe, meu anjo. A meia novena Maria passa na frente. Padre, peço oração pela minha aposentadoria. Já tem um ano e seis meses que está na mão do advogado. Que Maria passe na frente da minha aposentadoria. Que o Senhor ore por ela e que Deus abençoe e lhe dê muita força e saúde. Amém. Que bonita, né? Vou até mostrar essa intenção da nossa irmã. Maria, o Padre vai rezar por você e todo o Brasil vai pedir também. E a terceira intenção compartilhada é da Sônia Lopes. Apresento a Nossa Senhora de Fátima os meus pedidos. Que Maria interceda na paz da minha família, saúde, meus filhos e a venda de um empreendimento. Vamos rezar por você também, Sônia. Meus irmãos, a Rede Vida tem ajudado muito a manter a fé de todo o Brasil viva. São missas, terços, programas voltados para toda a família. E quando você se torna um sócio benfeitor do projeto Juntos pela Vida, você nos ajuda a continuar evangelizando. Com a sua contribuição mensal, a gente consegue chegar a mais corações em todos os cantos desse país. Salvando vidas, levando esperança, fazendo companhia a quem mais precisa. Faça parte da nossa família. Torne-se um sócio benfeitor. Faça sua doação pelo QR Code que aparece agora na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular, como se fosse tirar uma foto, para esse símbolo aqui. E clicar no link que vai aparecer na tela do seu celular. Tudo muito rápido e seguro. A sua generosidade terá sempre a nossa gratidão, nosso carinho e compromisso de colocar você e sua família em nossas orações. A Santa Missa Diária será na sua intenção. Faça sua contribuição agora, apontando sua câmera para esse símbolo aqui. E venha fazer parte da nossa família. Juntos pela Vida. Meus irmãos, o Magnificat é um cântico belíssimo, entoado com frequência na liturgia da Santa Igreja. E as palavras que brotam são de louvor, direto de Nossa Senhora, agradecendo ao Deus da vida por fazer maravilhas. Vamos, a exemplo de Maria, também glorificar a Deus. E depois, oferecer com todo o coração uma ave Maria. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações, onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos se os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntos com o nosso terço, rezemos uma ave Maria, com gratidão, com carinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, como sacerdote da Santa Igreja, é meu desejo conceder a minha bênção para você e para toda a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, gloriosa Mãe de Deus e nossa, desça sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Terminamos nesse momento a nossa novena Maria Passa na Frente com um convite para que você nos siga nas mídias sociais e escreva nos comentários as suas intenções. Nossos perfis são arroba rede vida e arroba padre Lúcio Sesquim. Nos siga e escreva para nós. Deus abençoe muito o seu dia e salve Maria. Amém. Amém.